Pronto? Estamos online? Online Olhe para mim Você vai e eu não vai Então vamos a trabalhar Eu quero levar Uma vida Moderninha Deixa minha Menininha Sair sozinha Não ser machista E não bancar o possessivo Ser mais seguro E não ser Tão impulsivo Mas eu me moldo De ciúme Mas eu me moldo De ciúme Meu bem me deixa Sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom Ter liberdade E que não há mal nenhum Em ter Outra amizade E que brigar por isso É muita crueldade Mas eu me moldo Mas eu me moldo De ciúme Mas eu me moldo De ciúme Eu me moldo Eu me moldo Eu me julgo Oh, oh, oh